Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora da nossa conversa e é sempre um grande privilégio, uma grande honra, quando a gente, quando chega essa hora, para a gente comentar alguns parágrafos da mensagem do profeta alinhados com a palavra de Deus. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo e ligá-la com Juízes, capítulo 7, aquela experiência em que os homens foram separados pela forma em que eles beberam a água. O profeta revela o sentido verdadeiro dessa escritura na mensagem A Era de Pérgamo, a mensagem original pregada em 1961 e ali ele fala sobre esse assunto para abrir nosso entendimento, porque é uma escritura difícil de ser compreendida sem um profeta, mas à luz da mensagem do profeta tudo fica mais claro. Então, todos nós temos tomado conhecimento que o mistério do sétimo selo está por toda a Bíblia, nos tipos, na vida das pessoas e nos símbolos. Então, disse o apóstolo São João em Apocalipse 10, verso 7, Veja, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas, plural. Então, por toda a Bíblia. Veja, Deus tinha uma meta, Deus tinha um propósito, e ele veio trabalhando sem dizer nada do que ele estava fazendo. Mas aqui, no tempo do fim, esses mistérios seriam revelados com o propósito de dar fé ao nosso coração, fé para a transformação, porque tudo está baseado em nossa fé, na palavra. A fé é o poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, a Bíblia, apenas no papel, ela não pode fazer muito por nós, mas quando o nosso coração recebe a revelação e nós temos a fé correta, a fé perfeita na palavra, é quando a palavra se põe a trabalhar. Por isso, a mensagem do profeta foi pregada para produzir ou restaurar a fé original. E nós estamos debaixo de grandes promessas. Veja, os trabalhadores da hora undécima, que receberiam o mesmo salário daqueles da primeira hora, estamos também relacionados na profecia de Ezequiel 37, do Vale dos Vossos Secos, relacionados na profecia de Joel 2, da restauração da árvore noiva, relacionados na restauração do templo, aonde a pedra de coroa seria colocada no seu lugar, aqui no tempo da tarde. Veja, todas essas são profecias que apontaram para este tempo. Então, cada personagem da Bíblia está trazendo de diferentes ângulos esta verdade para nos ajudar a crescer na fé, porque fé é algo que cresce. Primeiro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois, Jesus disse, a fé é como um grão de mostarda. Primeiro, é um grão que não se mistura com nada. Segundo, ele cresce até tornar-se uma árvore e os pássaros vêm se abrigar, se alinhar nela, disse Jesus. Então, temos com isso que a medida que nós lemos diariamente, em espírito de oração, creindo, obedecendo, nossa fé cresce. E é a fé que produz os milagres, é a fé que produz a obra. A obra é fé expressada. Então, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, veja, para as boas obras que já antes estavam preparadas. Então, quando ele trouxe a nós essa mensagem que nós queremos hoje, veja, e nós estamos vivendo e andando nos passos que andou e que viveu o profeta, essas obras já estavam preparadas. Então, há uma igreja eleita e predestinada, feita por Deus, que captaria o mistério da palavra. Por isso, ele disse que o mistério dos sete trovões, quando fossem revelados, quando chegasse a hora, isso produziria fé para o arrebatamento e produziria o avivamento que traria a atmosfera e que traria a transformação. Veja, traria a plenitude da palavra. Agora, vamos meditar um pouco no livro de Juízes, capítulo 7, na vida de Gideão. Nós temos aprendido com o profeta que Gideão é um tipo perfeito do crente que segue após a mensagem do profeta. Em Juízes, capítulo 6, por sete anos, Israel foi submetido, veja, pelo inimigo, que lhes roubava todo o alimento. Trouxe o empobrecimento, trouxe a pobreza e trouxe toda a cena de problemas para dentro da nação. Logo após os sete anos, Deus envia um profeta. Veja, Juízes 6, do verso 7 a 10. E o profeta leva o povo de volta ao primeiro êxodo, a mensagem de Moisés, aos cinco primeiros livros da Bíblia. e leva o povo a confiar no Deus que os tirou do Egito e que os alimentou por 40 anos e fez grandes e poderosas obras, libertando o povo e os levando à terra da promessa. Veja, então Gideão, ele foi chamado de um homem valoroso. E o profeta disse que o seu principal valor era que ele era um homem escriturístico. Ele era um homem que se baseava totalmente por aquilo que estava escrito. Então ele queria um Deus escriturístico com sinais escriturísticos. Então, Deus lhe dá. Veja, o que a gente chama agora a grande revelação pessoal de quem Deus era. Porque Deus lhe aparece na forma de um homem. E quando Deus fez isso, foi para que ele pudesse ter acesso à palavra de Deus feita à carne, à árvore da vida, fora do Jardim do Éden. Porque ele estava, à árvore da vida, em pessoa, na forma de um homem. E quando ele teve a revelação de que aquele homem não era um ser humano, era Deus em forma de um homem. Aquilo colocou fé em seu coração. Veja, agora ele estava equipado, pronto para o serviço. Logo Deus lhe exigiu obediência. E Deus disse a ele que sacrificasse o segundo boi de seu pai de sete anos. Isso para nós, reflete, veja, a segunda cavalgada, Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, que diz, e tornou o anjo a falar conosco. Essa cavalgada seria Jesus Cristo montado no cavalo branco e a igreja, também seguindo a Cristo, montada em cavalo branco. Esse cavalo branco é a palavra. Agora veja, Girião prossegue, ele vai lá, derruba o altar, sacrifica o boi, e depois então, ele agora é revestido do Espírito de Deus. Então começa agora a obra do Espírito Santo através dele. E Deus tinha um plano em sua mente. E Deus estava executando esse plano. E veja, e Girião, veja, um homem simples, humilde, um pequeno milharal, uma pequena casa patriarcal, veja, mas era um homem que Deus viu valor nele e um homem enviado. Deus lhe disse, não te enviei eu? Veja, então o homem enviado também ele é equipado, comissionado. Agora, veja, o desafio era grande e ele queria ter certeza de que Deus era com ele. Então Deus o revestiu do Espírito Santo e Deus então, através dele, permitiu-se ser provado e Deus lhe mostrou com essa experiência que tipo de homem seria usado após a saída do profeta e que tipo de pessoa seguiriam então a mensagem. Então ele colocou o novelo de lã lá fora, veja, uma lã representando uma ovelha. E logo ele pediu que Deus molhasse o novelo com o orvalho. Porque em Deuteronômio 32, Moisés havia dito para o povo que Deus seria para o povo como o orvalho, como a água, como a chuva na estação apropriada. No dia seguinte, lá estava ele tomando o novelo de lã e ele espremeu uma taça cheia, representando que logo após a saída do profeta, depois que a palavra fosse restaurada, a igreja chegaria à plenitude do Espírito Santo. Logo, no dia seguinte, ele pediu uma outra prova, que o novelo estivesse seco, mas que toda a terra estivesse molhada. Deus então lhe concedeu, no dia seguinte, o novelo seco e toda a terra molhada. Veja, primeiro um homem ungido e depois um povo ungido, porque ele não poderia fazer a obra sozinho. Deus teria que equipá-lo com as ferramentas e com os homens que estariam com ele seguindo a mensagem. Logo no capítulo 7 então, ele faz uma convocação. Veja, mas Deus lhe adverte que Deus daria o inimigo na mão dele, mas a glória não seria de nenhum homem e muito menos dele. A glória poderia ser apenas de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele fez uma convocação e 38 mil homens se alistaram e vieram até ao acampamento. Veja, mas Deus disse ter muitas pessoas. Veja, a pregoa que os covardes e os medrosos voltem para casa. Logo, 28 mil homens veja, que não podiam defender a sua fé, defender a verdade, defender a escritura, se pôr de pé e enfrentar o inimigo se acovardarem e o forem embora. Ficou ainda 10 mil Deus disse ter muita gente e aqui é que vem o ponto. Leve-os a fonte disse Deus que ali todos provarei. Então Deus iria agora mostrar para ele o que significava o velo molhado e a terra seca, depois o velo seco e a terra molhada. Veja, porque Deus não está aprendendo. Tudo já estava em sua mente e Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo e Deus sabia quem ele tinha preparado para continuar a obra. Por isso, temos que lembrar Efésios capítulo 2. Somos feitura sua, feitos como um vaso na mão do oleiro, veja, criados em Cristo Jesus, ou seja, já viemos ao mundo eleitos e predestinados e para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. Veja, não é o vaso que faz a si mesmo, é o oleiro que faz o vaso como ele quer. Desde que esse vaso de barro esteja na mão de Deus, Deus o fará segundo o propósito que está em sua mente. Então, Deus, diz a genião, aquele que se abaixar, veja, aquele que beber a água, melhor dizendo, como um cão, ele se aparta. E aquele que se ajoelharem para beber a água, aparta também. Então, vamos ler o texto, veja. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar aos Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me gloriou, ou me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. E disse o senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-os descer as águas e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então, o senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca trezentos homens e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei. Então, vejam, havia um ângulo certo em que aqueles homens deveriam beber a água, lamber a água como um cão. Um cão, quando ele lambe a água, misteriosamente, ele forma uma concha para puxar a água para dentro de sua boca e engolí-la. Esses homens não se curvaram, não se abaixaram, mas eles tomaram as mãos e fizeram como um cão, porque um cão sempre beberá água de pé por causa do tamanho do seu pescoço. Os demais que se ajoelharam revelaram que eram inclinados à idolatria, disse o profeta. O hábito de se ajoelhar refletia um comportamento idólatra. Veja que Deus havia preparado certos homens que iriam beber a água de certo ângulo. A mensagem do profeta, o sétimo selo, Apocalipse 10, tem que ser visto do ângulo certo, disse o profeta. Parágrafo 85, certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffman o retratou. Encontrava-se ali, de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo. Autoridade suprema de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás, agora, vire-a para a direita, de lado, e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado, tem de se olhar para ela no ângulo certo, e só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita, e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Alimento espiritual, em seu devido tempo, parágrafo 85. Vire a foto para a direita, e olhe pelo ângulo certo. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.